Vida na vara, Malha Azul Malha Azul, tá guiado Tá guiado Reanimando o Marlin Pra poder liberá-lo O peixe chegou muito cansado no barco Bem apático, com os olhos parados Aí a solução é oxigenar bem o peixe na água corrente Até ele voltar a respirar sozinho Pra gente poder liberar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí